olá tudo bem hoje vou estar mostrando para você a casa que eu tô construindo com o amigo divino aqui na fazenda dele vou estar mostrando o serviço aqui que foi feito hoje aqui eu mais auxiliar e ele né e se você não é inscrito no canal inscreva-se deixe o sininho ativado para receber notificação novos vídeos agradeço a você está acompanhando aí se você gostar de fogão a lenha também eu vou estar deixando o link abaixo aí para você ir lá conferir tem o galpão também que foi feito se você querer assistir um desses vídeos clique no link aí o link fica abaixo aí de uma setinha a sua direita da tela e clique nela você vai tá achando o link aí tá beleza vamos lá para mostrar para você e agradeço por deixar o like aí poder ajudar a fortalecer o canal para poder estar trazendo mais vídeo para você aí também tá que o canal cresça mais e a gente tá trazendo novos vídeos aí para você aí dicas e muito mais tá ok e você também pode estar conferindo as playlist aí que tem bastante vídeo aí também para você tá conferindo aí vídeo legais de animais e outras tá e culinária também vão lá que eu vou estar mostrando para você aqui a casa aqui tá aqui vou estar mostrando para você aqui e aqui vai ser uma área de serviço eu vou estar mostrando para você os comprimentos e depois vou estar falando na outra base aqui para você tá aqui vai ser uma área de serviço e essa área aqui depois vou passar metragem também vou estar deixando a descrição se eu não falar as medidas aí tá todas as medidas vai estar na descrição e aqui vai ter uma porta e aqui vai vai sair de ter uma porta aqui para entrar a cozinha entrou na cozinha aqui vai ter é uma cozinha conjugada com a sala essa área aqui ó toda aqui ó a entrada da sala vai ser aqui aqui vai sentada da sala tá eu pular para fora aqui aqui vai ser a porta da sala tá entrou na sala aí a sala é conjugada aí vai ter uma meia parede aqui mais ou menos aqui assim ó ó aqui vai levantar uma parede que ainda não houve mudança aqui vai ser o house né e entrando aqui o house alguns conhece como corredor também tá aí entrando aqui ó e aqui vai ter uma porta para o banheiro banheiro aqui e aqui vai ter uma outra porta para entrar para o quarto tá o quarto aí é bem grande já vou falar tá medida do quarto para você aí as outras medidas podem estar na descrição o quarto aqui é de quatro e vinte por quatro e esse outro lado aqui e esse outro lado aqui vai ter uma outra porta para entrar para esse quarto aqui ela é com dois é um quarto e uma suíte aqui também o mesmo tamanho do de lá tá e aqui vai ter uma outra porta aqui mais ou mais ou menos aqui assim não houve mudança até agora tá eu vou estar mostrando para você tudo aí tá você vai acompanhar o vídeo aí e você vai ver aí ela aí pronta aí tá agora eu vou estar falando um pouco da base para você depois essa casa aqui vai estar construindo aqui vai ter uma varanda aqui ó em volta aqui ó eu vou falar da varanda aqui que ainda a base da varanda não foi feita mexendo na base aqui primeiro vai ter uma varanda aqui essa área da varanda aqui eu não sei a metragem ainda dela aqui tá vai vir aqui ó ó aqui assim e aqui do outro lado tá agora eu vou falar da base essa base aqui ela foi feita 80 por 80 encheu aí média aí de 50 centímetros de concreto depois foi feito um pouquinho diminuiu nela entendeu mas você não precisa tá enchendo também não 50 não pode até 40 tá pode dar certo também vai colocar um rodinhazinho tá se você quiser passar ferragem também todinha aqui no chão você passa também tá depende muito do terreno tá aqui eu tô foi usado aqui ferro 516 né nas do meio foi colocado 6 ferro tá vou tá passando a medida aqui ó foi feita aqui as coluna tá com 16 16 e meio o estrivo foi aí com 17 centímetros a largura aqui ó com 11 centímetros tá que o bloco o tijolo que vai usar aqui é 15 e depois vou tá mostrando para você e o tijolamento também como vai ficar essa parte aqui tá mais você tá vendo concreto aqui foi tá verde ainda foi feito hoje foi feito hoje olha aqui olha aqui eu mais auxiliar e aí não esqueça aí deixa o like tá para ajudar a fortalecer o canal e compartilha aí também se você gostar desse tipo de serviço aí ó para ajudar né o canal aí tá olha aí essa aqui ó essa parte aqui aqui ó hum e essa aqui ó aqui deixou essa aqui vai ficar mais alta um pouco se você vai descer com a terra aqui né para evitar vai dar menos umidade na parede né para aguentar mais né o bloco aguentar mais o tijolo a resistência dele é menor foi isso que deixou ela mais uma a mais aqui tá foi aqui foi lá também ó ó essa aqui pode ver que ela tá abaixo tá tudo velado para você tirar o esquadro depois vou tá explicando direitinho para você aí ou eu vou tá deixando a descrição para você descobrir o esquadro vou tá dando um risco no chão aqui para mostrar para você vou fazer o risco no chão aqui ó para você descobrir o esquadro ou a casa tá eu vou fazer isso aqui ó aqui e aqui ó vou tá pegando a prena aqui só a simulação o mesmo tanto que se o exemplo é um exemplo tá se dá 30 30 centímetros aqui aqui também tem que dar 30 aí você descobre o esquadro para você estar tirando o esquadro aí da casa tá beleza que não foi feita essa aí que é essa base aqui mas é fácil aí tá você tá tirando o esquadro aí descobrindo o mesmo tanto daqui tem que dar aqui se deu 30 aqui também tem que dar 30 dá bateu batata tá bom aí o vídeo vai continuar beleza com o tijolamento eu quero um lugar aqui na fazenda do divino muito verde aqui lugar bacana perto da natureza vou estar mostrando para você também a entrada da casa aqui tá olha aqui ó tem uma estradinha aqui ó a estradinha para chegar até a casa tem uma lagoa lá no fundo lagoa vaquinha pastando capineira tem capineira também aqui cana a construção olha lá aí continue aí tá continua aí até o próximo e aqui e do outro lado tá agora eu vou falar da base essa base aqui ela foi feita hoje vai começar a tijolar fazer tijolamento tá aí se você gostar deixa o gostei aí compartilha aí com parente e amigo vou estar mostrando para você como foi feita a massa aqui tá essa massa aqui está sendo feita aqui para colocar três carrinhos de areia um saco de cimento um saco e meio de agrofilito né que é o tropical né que alguns conhecem também tá até poder fazer massa essa massa feita assim fica muito boa alguns usa aí quatro por um também tá mas aí vou atravar um pouquinho com a massa mais forte a parede também fica mais resistente né com essa massa aqui ó três por um auxiliar fio de mar vou estar passando a dica para você antes você começar a tijolar primeiro você apruma aqui essa coluna tá apruma aqui ó também vai bater o plumo nela deixar ela aprumada aqui ó para quando você vir tijolando para não ficar torto saindo para fora quando você colocar a forma tá você vai bater um prego lá na frente primeira carreira tá lá ó para você esticar a linha para você deixar o tijolo deslinhado tá tem um prego lá na frente lá ó tá vendo a linha quando você for colocar o tijolo aqui ó você vai fazer isso aqui ó você vai puxar a linha o tijolo tem que ficar alinhado tá você alinhou aí você vai estar colocando o prumo aqui ó você vai colocar o prumo aí você vai ter que toda essa essa cabeça que você for fazer aqui você vai ter que se pichar na linha tá você vai estar todo alinhado nesse aqui você coloca ali você se pichar a linha pode ver que está alinhadinho não está fora você tenta deixar ele mais certinho aqui se você quiser usar um nível você usa vai ficar certinho tá não vai ficar bebendo água beleza eu vou estar passando mais alguma dica para vocês se você gostar deixe sua opinião aí também tá é bem vinda deixe seu comentário aí aí já foi feita as duas cabeças de lá está passando uma dica aí para você para o mar tá vou colocar o prumo aqui ó se você for segurar ele a corda dele eu deixei elezinha tá vendo lá ó a gente quase esbarrando tá ele balançando tá quase esbarrando um pouquinho afastado tá aí sua parede aí vai ficar ótima e espichando a linha tá assim ó vai ficar tá vendo eu coloquei a linha lá ó e de lá ó ó aí toda vez que você for colocar aqui fazendo as cabeças estica a linha que vai ficar linhadinho tá a parede aí não vai ficar torta aí você colocou a massa para você acertar aí na linha você pode estar batendo ele aqui tá vendo ó deixando linhadinho assim ó ó batendo aqui ó vai fazer isso aí ó aí você continua tá tô tijolando aqui é com tijolo de 15 não precisa estar colocando massa aqui tá certinho aí não você tem que deixar ele não beber na água tá você tem que deixar o mais certo possível tá não deixar ele beber na água depois eu vou estar mostrando mais para você aí tá aí como é que está a paredinha já foi marcada a janela para você marcar a janela só você descobrir o tamanho aqui tá mede lá depois você divide aqui ó deixa dividido e joga aí o tamanho que você quer fazer aí tá esse tijolo aqui não precisa estar colocando a massa aqui tá esse tijolo aqui vem com amarração ó aqui amarração você for comprar o que é com amarração aí eles manda a porcentagem do que você for comprar aí tá sempre deixando linhadinho eu vou estar continuando aí depois eu mostro para você aí tá aí no final de tarde você vê assim aí comecei de manhã as paredes maiores rendem mais aí aí sempre que você tijolar a massa cai aqui ó você deixa limpo aqui ó não deixa massa se endurecer fica ruim para você estar tirando depois tá na hora de você for encher amarração olha vou fazer você deixa bem amarradinho arrumadinho não esqueça aí tá deixando aquele gostei tá aí se Deus quiser amanhã vai continuar vou mostrar outra coisa aqui que o auxiliar fez enquanto assim tinha um tempinho né aqui que vai ser a garagem ó aqui espichou a linha aqui né foi espichada a linha aqui ó picou esse touco aqui espichou a linha deixou alinhada com a parede de lá aqui ó veio com ela passou aqui foi lá no outro tá tá no esquadro aí ele começou cavar começou cavar aí as quatro né para ficar mais fácil no outro dia ele jogou água tá vendo aqui ó que tava bem dura a terra aí se você pode fazer isso aí uma garajona bem grande né garagem, varanda aí eu vou estar mostrando mais pra você aí tá aí eu vou estar mostrando mais pra você aí tá Essa aqui já está no ponto de andame, na janela, aqui você vai deixar cinco carreiras, tá? É um metro de altura, tá? Essa do blocão embaixo e conta. Olha aí. Aí você sempre deixa limpinho, ó, aqui ó, não deixa massa, tá? Pra não ficar por dia que fica ruim pra tá tirando. Quando você for encher, né, fazer as formas, né? Aí se você estiver gostando do conteúdo, não esqueça de deixar aquele gostei, tá? Pra ajudar a fortalecer o canal. Auxiliar na horinha de folga. Ele começou a fazer essa patinha aqui, que vai ser da garagem aqui, né? Essa área. Começou a furar as quatro. A terra tá muito dura. Aí ele jogou água. Tá vendo? Outro dia, quando ele chegar aqui, já vai tá fácil pra poder furar. É uma boa dica aí. Se a terra estiver muito dura, você pode tá jogando água também, ó. Aí o vídeo vai continuar, tá beleza? Tem que apertar naquela bolinha que você falou quando... Não, pode deixar gravando. Ah, tá. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Deixa o gostei aí E 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 aí outra janela que é do quarto, a do outro quarto vai ser jogada para o lado da garagem a outra janela jogada para a área de serviço agora vou estar continuando o tijolamento aí não esqueça de deixar o gostei para ajudar a fortalecer o canal a garagem vai ser aqui nessa área e vai ter uma varanda aqui na frente também não esqueça de deixar aquele gostei, inscreva-se no canal também, é grátis aqui para fazer isso aqui você fura no tijolo e joga massa assim que você for colocar, você espixa a linha coloca lá na frente deixe alinhado e aprumado e a massa ainda para dentro não vai dar tanta olha aí como está ficando a obra vou estar passando uma dica para você aí como você fazer essa amarração aqui, essa cabeça aqui da boneca, onde vai as portas, tá? olha aqui vai fazer aqui você esticou a linha, né? fez essa daqui, olha lá aqui ó, aí você vai bater um prego lá, ó lá no canto lá, ó aí você vai fazer amarração aqui, tá? ó, você vai colocar esse aqui, ó você estica a linha e deixa ele para o lado, beleza? quando você coloca esse aqui, coloca esse aqui primeiro, né? aí esse aqui encostou nesse aqui, tá vendo? esse aqui é o meio desse aqui, passou aqui, ó tá vendo? agora para fazer essa amarração aqui, eu vou pegar o grande esse grande e vou estar colocando massa, né? só para esperar só para você ver como vai ficar, tá vendo? vai ficar assim, ó amarração aí você vai seguir, depois eu vou estar mostrando para você mais aí tá? deixa o like aí, tá? aqui ó essa daqui, ó vai ser uma bonequinha aqui vou estar levantando de 15 eu já estou levantando a cabeça dessa aqui de uma vez, tá? tem a outra linha lá também, ó olha lá, esticado você sempre tem essa alinhadinha aqui deixa o prumo, tá? agora se você quiser colocar uma outra ali embaixo você pode trabalhar com duas linhas quando você colocar outra cabeça lá, tá? você vai fazer isso aqui, ó você puxa um baixo de cima igual eu trabalho só com uma mesmo, tá? aí você pruma também, não esquece de estar prumando beleza? aí aí continue aí, tá? olha aí como está ficando aí no quarto de tijolamento aí aí olha aí aí ó aí você vê isso aqui ó aí a porta da na sala aqui mas conjugada com a cozinha olha aí aí o house, hein? aqui a entrada para o banheiro que eu já falei aqui tem a porta recapitulando para o lugar de serviço voltando aí a porta para o quarto aí entra no quarto aqui tem a outra porta do banheiro aí a outra porta para o outro quarto onde lá é a suíte aí está jogando a agulha para poder bater a terra divina aí você gostou do conteúdo aí compartilha aí tá para ajudar a fortalecer o canal ajudar aí a gente trabalhando aí nesse ramo aí tá até como você fazer a massa para fazer tijolamento tá que é uma massa que colocou três carrinhos de areia um saco de cimento você pode estar colocando dois agrofilitos para dar uma liga melhor tá vai ficar uma massa muito boa para você fazer seu trabalho aí aí se você gostar do conteúdo pode estar deixando de gostei compartilhando com parente e amigo para ajudar a foto do seu canal está fazendo a massa isso aqui é auxiliar sil de mar talvez você não tenha o carrinho três carrinhos vai dar nove latas de areia tá a lá de dezoito litros esse traço aqui fica na média de quatro por um tá se você pode estar medindo quatro latas de areia se você quer fazer menos quantidade você mede quatro latas de areia você vai medir uma de cimento você pode estar colocando uma um saco de agrofilito que é o tropical olha aí como ela ficou a massa eu vou só dar umas batidas nela para ficar com mais liga antes você começar a trabalhar se você quiser deixar descansar um pouquinho você pode também tá você não quer trabalhar com o divino aí sim ela vai ficar com mais liga aí você bate ela mexe ela bem ela vai ficar uma massa boa aí a massa ficou pronta aí se eu conseguir te ajudar deixa o gostei para ajudar a foto do seu canal confere a playlist aí tem bastante vídeo aí de dicas como fazer fogão a lenha tem um vídeo do galpão também aí e da construção aqui tá construindo uma casa até o próximo aí já está no quinto dia do tijolamento aí olha agora eu vou estar fazendo as formas né para poder estar enchendo aí as colunas né aí eu vou estar mostrando para você aí tá ali a amarração aí como ficou a outra aqui aí se você gostar não esquece de deixar aquele like aí para ajudar a fortalecer o canal tá os vídeos anteriores aí tá na descrição tá parte 1 a 2 a 3 tá aí agora agora de manhãzinha né tô filmando de manhã ontem à tarde eu não tinha feito a filmagem agora tô mostrando para você o sol o sol nascendo o canto da seriema para você tá fazendo a forma o ideal é o prego de duas cabeças tá não usar esse prego comum o pé de duas cabeças para você tá desmanchando a forma ele é fácil só você puxar aí você vai bater se tiver greta esse aqui tá usando esse aqui porque na obra que não tá tendo esse aqui esse aqui ó esse comum mas não é ideal usar esse aqui é o ideal é você usar o de duas cabeças beleza vou tá fazendo a forma depois vou tá mostrando para você olha aqui onde você amarra essa ponta aqui você dá uma volta nela aqui ó uma volta nela aqui ó essa volta olha aqui aí você vai amarra aqui ó aí se você tiver gostando deixa o gostei para poder ajudar a volta do seu canal aí você aperta aqui ó aí você vai o som ficar frosto do outro lado né aqui quando mais mais peça furar é melhor tá olha aqui agora você vai fazer deixar ela mais justinha a tauba olha que vai apertar aqui também ó ó isso aqui ó isso aqui ó os amarris fica assim ó vamos aqui aqui que deu a volta ó vem vai ficar justinha a tauba olha aí não vai você tá gastando colocar madeira entendeu o próprio arão você passa passa ele e volta com ele e faz assim ó aí se você gostou da dica deixa o gostei aí compartilha aí tá até eu dar uma dica ótima para você aí tá fazendo as formas aí ó trabalhando aí na construção civil o concreto não tá agarrando na tauba tá o que você vai fazer você vai tá passando óleo óleo queimado no lado que você for usar aí o concreto não vai agarrar na tauba vai ficar uma coluna bonita ou cinta qualquer coisa que você for fazer aí passa o óleo queimado óleo queimado você encontra aí nos postos de combustível tá é grátis ele não te cobra nada você chega lá e pega lá tá aqui não tô passando aqui porque aqui não tem o óleo tá aí tá meio apressado com a obra aqui aí arrematou não passando óleo mas aí fica essa dica pra você aí tá até o próximo aí ó foi cheia já praticamente a flor ficou quase toda pronta eu mais auxiliar tava fazendo as forcas né mas o divino mas outro auxiliar tava enchendo um algum já tirou mais cedo ó e amanhã ela tá fazendo essa aqui se Deus quiser essa acabar de fazer as formas aqui as de dentro olha aí deixa o gostei aí para ajudar a fortalecer o canal tá até o próximo olha aí olha aí o trabalho aí no sexto dia ó informou começou a informar hoje de manhã e uma auxiliar mais auxiliar Sidmar tava fazendo a forma e o divino para o Ismael enchendo aí ó tá tudo praticamente tudo cheia só tem aquelas três do meio ali ó que ficou para o outro dia vou descer lá vou tá mostrando pra você tá aí chegando aqui já tá mostrando pra você que ficou sem encher ó sem formar essa daqui ó e aquela ali que é visual do quarto né do house né e a outra aqui ó tem os vídeos aí anteriores aí também tá confere aí tem uma playlist aí algumas que encheu de manhã já até tirou a forma aí aí até vou tá desenformando alguns aqui agora vou tá cortando o arame as tal que tiver vai tá colada você vai cortar o arame você vai bater nela entendeu pra ela tá soltando tá aquela fruta rara aí você solta você pode bater assim ó vou tá cortando o arame mostrando pra você como que ficou tá olha aí ó mas ficou você deixa bem vibradinha vai ficar desse jeito aí aí se você passar o óleo vai ficar não vai agarrar na forma tá o óleo queimado tá mostrando pra você aí a forma que eu já retirei só que essa daqui não vou retirar agora tá muito novo vou tá retirando depois que levantar o resto da parede aqui né olha aí foi enchido ontem né hoje é o sétimo dia né hoje já tá de manhãzinha né vou continuar trabalhando vou entrar lá dentro mostrar pra você enquanto isso você inscreva se no canal deixa o sininho ativado pra receber notificações novos vídeos tá olha aí tá cheia aquela ali podia ter enchido até em cima no tijolo quando você for fazer você faz isso tá dentro até em cima foi esquecido não tinha tábua de pedra tábua de 15 também na hora né aí deixou sem aí o canto aí agora vou ficar com essas três aqui vou tá fazendo a forma dela aí como ficou aí aí as outras partes também anterior vai tá na descrição aí tá pra você conferir aí se você tiver gostando aí do serviço aí deixa o gostei aí tá pra ajudar pra fortalecer o canal tá mostrando pra você agora a forma ficou pronta né do house aqui né que é o do corredor vou mostrar pra você com que eu marrei aqui ó o parceiro o arame onde você colocar a ponta aqui você dá uma dobra tá olha aqui você aperta aqui aperta dos dois lados e aperta aqui aí você vai juntar se você apertar solar não vai ficar vai ficar frouxa é danado pra abrir aqui ó se você não fazer isso aqui essa dobra aqui ó aí você faz com todos aí ó aí depois você pode tá colocando a escorinha não vai deixar pra cá você pode deixar um pouquinho o plumo tá encostado na talba você pode deixar ainda costumo voltar um pouquinho o concreto é pesado a de cá também ó coloquei essa talba aqui pra evitar de sair muito fora do plumo tá desse jeito que não vai sair fora não tem como ela ir voltar também mesmo jeito aqui dois amarri aqui aí você traz uma ponta pra cá antes você trazer um nela vim com ela aqui encontrar as duas pontas você dá dobrinha e deixar o lugar que você aperta aqui aí ela vai unir não esqueça de deixar o like aí se você gostou do conteúdo tá vou andar aqui coloquei uma escora aqui também e aqui ó no canto aqui coloquei uma escorinha aqui aqui porque não tinha talba de 15 aí você coloquei a de 20 pra não sarrafiar ela você prega ela por dentro aqui você marca lá onde você vai pregar aqui a parede que é de 15 não esqueça e deixar e compartilhar também tá beleza aí a azul já foi cheia eu vou tá enchendo essa aí aí eu vou tá mostrando mais pra você aí tá as partes anteriores tá na descrição aí tá beleza vou tá passando uma dica pra você aí como você tampar a greta na forma que você fazer se tiver greta talvez você não saiba se você souber você pode tá compartilhando com alguém aí que não saiba tá e se inscreve no canal deixa o sininho de vato pra receber notificação de novos vídeos você faz uma forma e ela da greta vaza aquele caldo do concreto vocês pedissem né o caldo do concreto né que vai fortalecer mais o que que você vai fazer você vai pegar saco de cimento ou aquele saco de agrofil também que sobe você pode tá guardando aí saco de cimento que você vai molhar ele molhar o saco depois de molhado você vai puxar aí você vai enfiar ele com a colher vai 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 molhar ele vai dar uma torcida nele você torce ele faz isso aqui vai 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 tampando as viretas o caldo do concreto não vai ter tá se expir sana aí ó o concreto que você for fazer aí aí se você gostou da dica aí deixa o gostei aí para ajudar a foto do seu canal beleza aí a forminha que foi feita você jogar o concreto dentro da coluna você arruma uma lata uma chapa um 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 tijolo você pode arrumar um arame aqui também se tiver jeito aí você bate na ferrasta para vibrar dar uma batida na forma para poder estar vibrando o concreto tá vai ser muito bom você vai sair uma forma bonita aí tá uma coluna bonita do vibradinha tá é bom gostou da dica inscreva-se no canal tá deixa o sininho ativado tem muitas dicas aí tá tem aí uma playlist destruindo uma casa tá aí tem mais vídeo aí já tirei a forma daqui ó agora eu vou tá montando um andame já fazendo a parte de cima né já deixar no ponto de cinta tá tá ali como tá ficando essas aqui eu não vou tirar agora porque encheu ela a tarde já tá com as quinhas vou deixar ela ficar mais um tempo aqui aí pra não ficar quebrando as quinas não esquece de deixar o like aí tá pra ajudar a fortalecer o canal vou dar passando a dica pra você agora como você tirar o nível pra você fazer o respaldo em cima aqui tá eu coloquei esse julho aqui daqui eu mandei para aquela coluna lá ó tem um aramin lá ó lá deu pra você ver tá lá aquele aramo daqui 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 eu mandei pra aquele outro ali mandei lá no final naquela coluna de lá naquela lá ó nessa do meio aqui ó aí vai tá tudo nivelado vai tá o respaldo quando você antes você colocar esse tijolo aqui você espicha a linha aqui ó deixa ela em cima aqui vai dar certinho aí ó pra você ó vai tá nivelado e se você gostou da dica inscreva no canal deixa o sin ativado pra receber novos vídeos beleza tem os vídeos anteriores aí tá como você fazer amarração de tijolo como você fazer esticador de linha beleza e amarrar forma e outros aí tá até o próximo pra você colocar o vão da janela aqui ó você pode colocar sua janela com 2 e 15 de altura tá essa aqui sai um pouco do normal porque vai querer assim tá aí você coloca aqui ó tijolo aí você coloca aqui ó olha a tálbata primeiro depois você vem coloca a escora aqui porque eu coloquei duas aqui porque a janela aqui tem dois metros de comprimento aí você pode colocar duas dependendo do comprimento você colocar só um tá não precisa de dois escora no meio aqui ó coloca a tálbaca vem com duas ferragens aqui por cima olha aqui se for pedaço marra deixa alinhado vai ficar assim vou tá colocando a massa aqui por cima depois eu tô mostrando pra você como ficou tá se for colocar a massa aqui não coloca a mesma massa que você tá tijolando tá adiciona cimento nela deixa ela mais forte bem forte aí tá tá ficar ficou a massa mais resistente tá olha aí já passei você deixou alinhado com a linha ó agora vou tá passando uma fieira de tijolo aqui ó olha desse jeito aqui ó pra você deixar o tijolo alinhado você vai deixar duas linhas tá um embaixo outro em cima pra você deixar esse alinhado aqui ó olha aí como ficou linhadinho ó agora só passar outra se você gostou da dica ó compartilha aí com mais uma pessoa você tá ajudando uma pessoa aí ou um parente aí ajudar fazer a casa aí tá pra ter uma economia aí beleza beleza os outros vídeos tá aí na descrição dos vídeos anteriores beleza tem vídeo construindo galpão fazendo fogão a lenha tá e muito mais aí beleza até o próximo aí mostrando pra você como tá ficando aí que a parede lá já foi respaldada fiz uma cabeça ali a outra ali depois vai tá continuando aí as colunas não ficou cheia aí tem mais vídeo aí da construção aí confere lá aí aí você vê os vídeos anteriores ó banheiro aqui ó dentro do quarto o house aqui vai ser o outro banheiro o outro quarto aqui vai ser conjugado né ali vai ser ar de serviço até vai continuar beleza continue aí no próximo vídeo tchau tchau